Bora falar agora sobre o Palmeiras que optou por processar John Textor. Você sabe que o dono da SAF do Botafogo vem batendo na tecla de que o futebol brasileiro é vítima de corrupção. Com direito a esquema de arbitragem, ele alega ter um áudio em que o árbitro cobra uma propina que não foi paga. Não deu mais detalhes sobre essa história, mas o Palmeiras se sentiu afetado até porque foi o campeão brasileiro do ano passado batendo o Botafogo que foi líder durante a maior parte da competição. O Botafogo terminar o campeonato se arrastando e foi apenas o quinto colocado. Pois bem, o Palmeiras usou as redes sociais para anunciar nessa segunda-feira que vai processar John Textor nas esferas civil, criminal e esportivo. E o Palmeiras justifica da seguinte maneira, abre aspas, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. Se o Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos. Aceitar a derrota é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que no ano passado sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas. Fecha aspas, cutucada forte do Palmeiras em John Textor. Clima pesadíssimo entre os dirigentes dos dois clubes. Só para arrematar sobre o Verdão, Palmeiras ainda não se definiu entre Puma e Adidas. Contei para vocês que na quinta-feira da semana passada a Puma era favorita, a Adidas cobriu a oferta e ao que consta a Puma já se disponibilizou a pagar aquilo que a Adidas está disposta. Quem ganha o Palmeiras, afinal de contas o leilão vai fazendo com que o acordo se torne melhor para o Palmeiras. A CIDADE NO BRASIL